Oi queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá para a tiragem de virgem, tiragem semanal e atemporal para o signo de virgem para quem tem só o ascendente, Vênus e Júpiter, nesse signo. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, eu vou deixar passando aqui no próprio vídeo, tá? Um texto no vídeo, explicando como funciona a tiragem do canal, caso você seja novo, por favor, leia com atenção, tá? Para você não ficar perdido durante a leitura. Agora eu estou começando logo, tá, as tiragens, tá, gente? Começando, começando. Eu começo com oráculo, depois eu vou para o tarô, tá? A carta do pavão. A carta do tigre. A carta da cobra. Uma carta do leão no fundo do baralho. Gente, eu estou sentindo que é um grupo de pessoas aqui. Tem a carta do ovo dourado aqui embaixo. Gente, que coisa, hein? Sabe o que eu estou sentindo aqui? Olha só. Eu estou sentindo que tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui. Vamos lá, vamos considerar que vocês sejam esse leão aqui, tá bom? Eu estou sentindo que é coisa de romance. Se você não está procurando romance, calma aí. Fica aí ainda, que pode ser uma coisa de amizade. Mas você pode ser tanto com esse picoque, quanto esse tigre. Eu estou sentindo que a maioria de vocês vão ser o leão, tá? Vamos lá. Tem alguma pessoa na tua vida aí, estou sentindo que é coisa de relacionamento. Essa cobra aqui, que eu não estou sentindo uma energia muito boa dessa pessoa, não. Estou sentindo que é uma amizade. Muito provavelmente é uma pessoa da... Amizade sua, uma pessoa da tua família. Que está tentando... Estou sentindo que essa carta aqui do pavão e a carta do tigre são duas pessoas diferentes. Te apresentar... Ou vai tentar te apresentar. Gente, de novo. Sempre repito, porque tem gente nova no canal. Tomar muito cuidado de vocês acharem que... Ah, essa tiragem está ressoando, para mim não tem nada a ver. Muita situação aqui para algumas pessoas e demoram meses para acontecer. Então, sempre veja até o final. Até o final, tá? Estou até fazendo a tiragem mais curta para não perder muito tempo. Tem um amigo, tem uma amiga. Vou falar amigo. Só para onde você fica amiga, 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 amiga. Não, você pode ser uma mulher. Que fica o tempo todo te apresentando um monte de gente. Ó, conheço uma amiga que é muito linda. Quero que você fique com ela. Tem um amigo que é muito gato. Quero que você fique com ele. Sabe? Vamos curtir a vida. Vamos sair para a balada. Tem um monte de gente para te apresentar. Você é esse leão. Essa cobra que está querendo apresentar um monte de gente para você. Para você ficar. Só que você está focado em uma outra questão aí que tem a ver com o coração. Eu quero... Eu tenho uma pessoa aqui que é a pessoa que eu quero. Não adianta você ficar apresentando aqui um monte de gente para mim. Eu só estou mirando em uma pessoa. Eu estou sentindo... Se está saindo aqui, é uma questão até banal. Ah, eu tenho um amigo. Uma amiga. De repente, eu quero apresentar várias pessoas para essa pessoa para ficar, curtir a vida. Estou sentindo que é coisa de ficar mesmo. Tá? Mas aí é uma coisa meio banal. Mas eu estou achando que essa cobra está com alguma intenção de fazer isso. Tem alguma intenção, assim, meio oculta de fazer isso. O porquê, a gente vai tentar entender quando a gente for tirar o tarot. Tá? Então, aqui. Se você tem algum amigo ou uma amiga que está insistindo muito em te apresentar novas parcerias para ficar. Eu vou considerar que a questão de romântico pode ser parcerias de trabalho. Tá? Ah, tem essa tigre aqui. Esse pavão. Essas parcerias são muito legais. Mas você está focando em uma parceria aí que não é... Esse ovo dourado... Ó, tem outras pessoas mais legais para você conhecer. Eu estou sentindo muito alguma coisa disso. É como se essa cobra quisesse tirar você do teu objetivo que você tem muito no coração. Por algum motivo. E ela vai tentar ficar apresentando pessoas para você conhecer. Claramente vai ficar apresentando pessoas para você conhecer. Aqui, muito de vocês é uma questão de romance. Romance mesmo. Tem uma intenção aqui meio... Estou tirando sujeirinha da Carla. Não é a intenção porque não é muito legal, não. A carta do leão é uma carta que fala de você só... Eu só vou me preocupar com o que realmente vale a pena. Então, eu estou sentindo aqui que você está criando já uma resistência. Ou vai criar uma resistência. Tá? Lembrando que pode ser que isso aqui seja uma situação que uma pessoa que você está conectada está vivendo. Não necessariamente é você que está vivendo isso aqui. Mas se está saindo aqui porque tem uma importância. Tá? Muito forte isso aqui. A pessoa quer tirar do teu caminho. Tirar esse ovo dourado do teu caminho. Porque o ovo dourado é uma carta de amor. É uma pessoa que você ama muito. Não vou considerar que é romance, tá? Tem muito no coração. Tem muito amor aqui. Quando sai o ovo dourado, para mim é muito amor. Tá? Então, isso aqui pode ser um grupo de pessoas. Que essa pessoa está tentando te apresentar aí para te tirar... Te distrair. É isso que eu estou sentindo. Te distrair. Tá? A gente vai entender melhor aqui com... Com o oráculo. Depois eu vou para o tarô. Gente, eu vou deixar passando aqui embaixo... É... Algumas instruções para quem quiser se tornar membro do canal, tá? Os benefícios e tal. Quem é membro do canal, sempre faça uma live por mês. No mínimo, tá? Nessa live eu respondo perguntas de tarô, dos membros, bate-papo. Tá bom? Vou deixar os benefícios passando aqui embaixo. Eu vou tirar esse oráculo aqui, que é o Heal Yourself Reading. Em cards. Depois eu vou para o tarô mesmo. Eu não sei se esse leão já está começando a desconfectar uma coisa estranha. Enfim, vamos lá. Não sei se vocês cobrem um amigo, uma amiga. Ah, gente. Olha que a carta que saiu aqui. Eu vou deixar que vocês verem que está escrito. Porque o YouTube é cheio de hinhinho e hinhinho com as suas coisas. Mas para mim, essa carta é como se fosse a carta do diabo, da tentação, tá vendo? Se a pessoa quer não te tirar do teu caminho. É muito questão de romance aqui. Muito forte. Ascendência da Fênix. Fênix Rising. Eu tive a ascensão da Fênix. A carta tem a energia de Fênix. Fala de ressurgir das cinzas. Para mim, dá uma energia de fogo divino. A gente vai entender aqui como tarô. Nove de copas. Nove de copas. Nove de copas de você realizar seus sonhos. Vamos ver aqui como tarô. Cavaleiro de espadas. Três de copas, tá vendo? Com um grupo de pessoas. Três de copas de um grupo de pessoas. Lembra vocês que era mais de duas pessoas ali? A morte com a rainha de ouros, tá vendo? Exatamente isso. Você tá querendo se comprometer com essa rainha de ouros. Aqui tem uma pessoa que quer te tirar do caminho. Não quer que você se comprometa com essa rainha de ouros. Pode ser um projeto de trabalho. Aqui pode ser um homem, essa rainha de ouros. Entenda? Tanto que vem com a morte que fala de finalizações. Essa pessoa não quer que você se comprometa com essa pessoa. Não quer. Aqui, gente, se for uma questão de romance, esse leão aqui quer pedir essa pessoa em namoro. Deixa eu ajeitar a câmera. Pessoa em namoro. Aqui não é pouca coisa, não. Caiu juntinho, viu? Oito de ouro, o que é mais? Rei de espadas é o rei da comunicação. Pra mim, essa cobra aqui. E como é uma carta que fala de comunicação, é a pessoa que vai tentar te ganhar na lábia. Cavaleiro de espada é um cavaleiro que também fala de formação rápida. Comunicação rápida. Galilabia. Não, ó. Essa pessoa aqui, pavão, é muito mais interessante. Pô, amiga minha, mó gata. Vou falar que é mulher, porque tanto o pavão quanto o tigre tem uma energia feminina muito forte, mas pode ser um homem. Pô, essa minha amiga é muito mais gata. Nossa. Que essa rainha de ouro aí. Rainha de ouro pode ser uma mulher mais velha. Pode ser um homem. Então, vou falar que é mulher porque é rainha. Pode ser uma mulher mais velha. Você vai falar que é uma pessoa mais velha? Nossa, esse preconceito, sabe? Pessoa mais velha. Ai, cara. Vai ficar com a cocotinha ali. Pô, cara. Sabe esse preconceito idiota? Carro. Cavaleiro de espadas. O mundo. O mundo. Pode ter algum movimento com viagem. Ó, o sete espadas aqui ainda apareceu já, tá vendo? Sete espadas, cara de sabotagem. Pelas costas, mentira. O que esse mundo tá aí, gente? O que esse mundo tá aí? Cinco de espada é a carta da pessoa que quer ganhar de qualquer jeito, a todo custo, não tá se importando com o outro. É a carta do egoísta. A pessoa que quer ganhar uma situação, ela não tá preocupada se você vai ficar triste, vai ficar... Não vai ficar... Não tá nem aí. Se vai ser injustiçada. Não tá nem aí. Algum de vocês tem algum envolvimento com viagem? Esse mundo aqui tá se importando com viagem. Pra maioria de vocês. Seia de espada também fala de viagem. Aqui pode ser uma pessoa querendo te oferecer um monte de coisa porque você quer viajar pra algum lugar. Tá? Se você quer viajar pra algum lugar e essa pessoa vai te oferecer um monte de trabalho novo. Ah, vou apresentar uma amiga minha. Você vai gostar. Porque ela não quer que você viaje. Eu não quero que você faça viagem. Algum de vocês pode ser uma viagem. Entendeu? Não quer. Rei de espadas. Deixa nos comentários se algum de vocês é isso. Temperança. A Cata fala de reconciliação. Fala de paz, de cura. Pagem de ouro. Pato de paus. E essa temperança tá aí. Temperança. Dez de ouro invertido. Essa pessoa não quer ver você próspero. Essa pessoa não quer que você... Isso aqui pode ser, de repente, até uma viagem pra trabalho e que a pessoa não quer. Ela vai te apresentar um monte de gente pra você não fazer essa viagem. Porque essa Cata fala de prosperidade até no financeiro. Ela não quer. Tá invertida? Rei de ouro, gente. Aqui tem uma rainha, o rei de ouro. Comprometimento com alguém. Tem uma outra pessoa envolvida aqui. Além dessas pessoas que ela quer te apresentar... Tem uma outra pessoa que é a pessoa que você quer se conectar. É só sentindo que essa rainha é de ouros. Olha aqui embaixo. Cinco de paus fala de concorrência. Competição. A pessoa compete com você. Quatro de paus fala de cinco de amizade. O que mais? Cinco de paus tá aí por quê? Dois de espada cada máscara. Ó, dois de espada com cinco de paus é uma pessoa que não quer limpar o caminho dela. Quer você fora dessa conexão aí. Se for uma conexão de romance, essa pessoa de repente quer a mesma pessoa que você quer. Ela vai te apresentar um monte de amiga. Querer te apresentar um monte de amiga. Ó, essa pessoa aqui te achou um gato, uma gata. Tem, ó, minhas amigas aqui. Olha só como é que vem aqui no fundo do baralho. A justiça com três de ouro. Quer dizer, de ouro fala de uma coisa de mais gente envolvida. Não só é você essa parceria. Justiça, eu sempre falo aqui. Justiça é uma gata que fala de karma. Cada um vai colher o que plantou. E a justiça é uma gata que fala de justiça divina. Entendeu? Então, tipo assim, de repente o universo, essa situação vai terminar de uma forma justa. A justiça também fala da necessidade de a gente tomar uma atitude justa para todas as pessoas envolvidas. Não um cinco de espadas, porque você só está pensando em você. Complicado aqui, hein? Cinco de paus com o dor de espadas. As de paus. Fala de paixão. O novo início de água excitante com oito de copos. Que essa pessoa não quer que você pegue. Ela não quer. Tem algum interesse oculto aí? Eu não sei o que quebra. Cada um de vocês vai ser diferente. Uma pessoa que vai tentar te manipular. Tá? Aqui pode ser qualquer área da tua vida. Algum de vocês é romance mesmo. De repente, eu sempre dou esse exemplo aqui. Se for uma situação de romance, não necessariamente se a pessoa está fina, a mesma pessoa que você está, que você gosta. Mas de repente, por exemplo. Gente, arranha de copos aqui. Mas por exemplo, de repente você é uma companhia de balada dessa pessoa. Essa pessoa não quer que você se comprometa com a pessoa que você ama, porque vai perder essa companhia de balada. Entendeu? Ah, pô. Agora não vou ter mais esse leão pra sair comigo. Porque vai se comprometer. Ai, de paus. Não pode ser isso. Ai, eu não quero que esse leão faça um projeto com essa rainha de ouro aqui. Porque, sei lá, vai ganhar muito dinheiro. Eu não quero. É uma coisa até de inveja. Eu não quero. Ai, de paus. Gente, nove de ouro invertido. Essa pessoa não quer te ver independente. A pessoa não quer te ver... A pessoa quer te ver independente. Quem vê o oito de copos aqui? Amante. Amante fala de escolhas. Amante fala de encontro de almas também, mas é uma carta que também fala de escolhas de coração. Tá? Ai, se for uma questão de romance, é uma pessoa que vai até ficar assim. Ah, vamos dizer que você seja esse ovo dourado aqui que esse leão quer se conectar. E tem uma amiga, uma amiga desse leão que tá atrapalhando. Esse ovo dourado aí... Ah, não. Esse ovo dourado aí é muito mais velho que você, cara. Vai largar você. Você vai enjoar dessa pessoa. Pô, você comprometer com mulher mais velha, pode ser isso. Mulher mais velha? Ah. Depois a pessoa tá cheia de ruga aí. Você vai querer? Depois você vai querer as cocotinhas mesmo. Enfiana um monte de caraminhola na tua cabeça. A morte com a rainha de ouros. Cinco de ouros. Essa pessoa... É porque essa pessoa não quer se sentir... Ela vai se sentir abandonada. Ela acha que se você se conectar com essa rainha de ouros aí... Se você fosse leão... Tô considerando que você fosse leão... Você vai abandonar essa pessoa. Acabar a amizade. É uma coisa de egoísta. Você tá pensando nela. Você tá pensando nela, gente. Gente, não tem muito o que falar, não. Vou tirar aqui hoje umas cartas de tarô. Mas vocês fiquem aí que eu vou tirar o oráculo. Vamos lá pro tarô. Pra finalizar a parte do tarô. Que eu vou tirar o oráculo aí. Uns aconselhamentos aí pra vocês. Três de espadas. Tristeza. Quatro de tristeza. Rei de ouros. Quatro de copas. O que mais? Quatro de espada. É uma carta de pausa. De trégua. Eu não sei se essa é a energia de vocês, lobo. Leão aqui, quer dizer. A casa vai cair. Eu nem vi o fundo do baralho ainda. A casa vai cair. Vai ter uma intervenção divina que eu tô achando que essa pessoa vai quebrar a cara. Essa cobra aí vai quebrar a cara. Por isso que eu falo pra vocês verem a tiragem até o final. Tá vendo? Cada vez você pode surpreender no final. Vai acontecer alguma coisa. A torre vai acontecer. É algum evento chocante. Do nada. Vai te pegar até essa pessoa desprevenida. Que vai cair máscaras aí. Você vai entender porque a intenção dessa pessoa é fazer isso. Acabar, estragar uma coisa que você ama muito. Que amizade é essa, cara. Que amizade é essa. É uma coisa que você ama muito. Como é que a pessoa que diz que tu é amigo, tua amiga. Pode ser até uma pessoa da tua família. Acha ruim você se conectar com uma coisa que você ama. Aqui, por exemplo. Eu tô... Não é aquela questão de você ama uma pessoa no romance. Uma pessoa que te trata mal. Não, é uma coisa que vale a pena. É uma coisa que vale a pena. Essa pessoa sabe que vale a pena. Não é nenhuma parceria ruim, não. É uma parceria que tem tudo pra... A rainha de ouro, gente. A rainha de ouro não é qualquer coisa, não. A rainha de ouro é uma pessoa extremamente madura. Centrada. É uma pessoa que se dá valor. Dez espadas no fundo do baralho da torre. O que que essa torre tá aí? Só falta que a carta da justiça é o sete de ouro, né? Rei de paus. Que é a energia dessa pessoa com duas de copas. Três de copas. Que mais essa torre? Oi, filho. Espirrou. Meu gato espirrou. Ginozinho espirrou. Seis de ouro invertida. A rainha de copas. Tá. Ah, eu acho... Sabe o que eu tô achando? Deixa eu clarificar só essa torre aqui. Eu tô achando que essa torre... Ó, dois de ouro no fundo do baralho, tá vendo? Uma carta que fala de uma pessoa que fica colocando dúvida na tua cabeça. Fala mais sobre essa torre aqui. Essa pessoa... Eu acho que você vai chegar a pedir ajuda a essa pessoa. Cobra. Essa pessoa vai te negar uma ajuda. Aí você vai te confiar. Por que essa pessoa não tá me negando a sua ajuda? De repente é referente a esse ovo dourado. Torre. Três espadas. O julgamento. Que é uma carta que fala de você ver a verdade. O que mais? A rainha de ouros. E o imperador. O que mais? A torre. O diabo tava querendo pular, gente. Tirei esse, viu? Oito de paus invertido com... Eu vou pegar o diabo. Tava querendo sair. Quase sair. Foi pro porco. Oito de paus invertido. É uma pessoa que fica te enrolando. Ele vai pedir alguma ajuda pra essa pessoa. De repente até pra se conectar com essa rainha de ouros aí. Essa pessoa vai ficar te enrolando. Você vai pensar. Por que essa pessoa tá te enrolando? Por que essa pessoa tá me enrolando com essa cobra aí? Tá me enrolando pra falar com essa rainha de ouro? Ainda fica querendo me apresentar um monte de gente? Ah, tá muito estranho. Se é de ouro, eu falo de ajuda. Tá muito estranho essas atitudes. Porque o rei de paus é o rei da ação. As atitudes, as ações desse rei de paus, eu vou começar a desconfiar. Cinco de espada no fundo do baralho, né, gente? A carta do egoísta. A pessoa que quer ganhar não se importando com o próximo. Não tá nem aí. Só tá pensando nela. É a energia do diabo, né? Aqui, essa torre pode ser simplesmente você cair na real. É aquela mudança de pensamento que faz você cair na real, mas é uma intervenção divina. Tá? Pode falar disso. Sabe? O universo vai intervir até na sua mente pra fazer você acordar. Você vai perceber que essa pessoa... O mundo pode simbolizar também é uma amizade que vai acabar acabando. Se for uma amizade de muito tempo, vai terminar, cara. Enfim. Vamos tirar aqui o Sacred Traveller, do que a gente vai falar. Acho que eu vou tirar de romance também, o oráculo de romance. Porque muitos de vocês é uma questão de romance. A maioria. Deixa aí nos comentários. A pessoa vai tentar te apresentar um monte de gente. Falando que todas as pessoas que essa pessoa tem pra apresentar é melhor que essa rainha de ouro aí. Rei de ouro. Pode ser um rei de ouro. Transformação. Comece agora, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Se você quer se conectar com essa rainha de ouro, dê o primeiro passo. É pra você. Tá vendo que ele tá caminhando sozinho? Vai sozinho mesmo. Transformação. Um novo jeito de vida vai emergir. Olha só, gente. Duas cartas da Fênix. Isso aqui vai ser depois que você cortar essa pessoa da tua vida com essa torre aqui. Você vai cortar. Sabe? Na Fênix é uma carta de alguém. Uma pessoa se renovando. No fluxo. Tudo está... Tudo está... Caminhando suavemente. Isso aqui vem simbolizar se você é essa pessoa aqui, leão. Tipo assim, ó. Resolve essa situação aqui. Mas se essa pessoa tiver que ficar com você, ela vai ficar. Tá? Vamos tirar aqui um de romance. Que é o Lover's Oracle. Ai, ficou isso aqui no fundo. Vamos lá. Gente, pulou sozinho. Eu vou pegar. Só pulando sozinho. Ó. Imagine... Todas... Todos os pensamentos... Todos os pensamentos... Ai, como é que eu vou falar isso em português? Sendo dissolvidos dentro da luz. Ah, tá. Arr... E aí, como é que eu vou falar isso em português? Eu vou falar isso em português.